Falar nessa oportunidade sobre direito, igreja, instituição religiosa, fé e moral. Para aqueles que não venham saber, a Igreja Pentecostal Deus de Amor está notificando uma novata que fora criada recentemente por dois ex-obreiros de São Carlos, no interior de São Paulo, que colocaram na sua nova igreja, ou na igreja que eles criaram, o nome parecido ou homônio à da Igreja Deus de Amor. Colocaram Igreja Pentecostal Deus de Amor Renovada. O departamento jurídico da Igreja Pentecostal Deus de Amor entrou, então, com essa notificação, enviando para eles, e dizendo que, no prazo de 72 horas, eles tinham que rever isto, tirar o nome da nova instituição, possivelmente deve ter sido registrada com o CNPJ e tudo. Se não foi, vai ficar assim elas por elas, porque não tem legalidade, né? Agora, se foi registrada, então, segundo a notificação extrajudicial, diga-se, passagem, muito importante, porque é um aviso para, se não cumprir essa determinação, ou essa notificação, a Igreja acionar o judiciário, ou fazer um litígio, um, melhor dizendo, processo judicial. E esses da Igreja Deus de Amor Renovada, tem um canal aí no YouTube, manifestaram acerca desse episódio, mostrando, inclusive, a carta de notificação e tal. E aí, a grande questão, né? A Igreja Deus de Amor tem CNPJ e está com a proteção de propriedade industrial no, ou, melhor, exatamente, no órgão que fiscaliza isto, que faz parte da lei de propriedade industrial, ou a LPI. E segundo essa lei, o prazo para ficar com essa marca registrada é de 10 anos. Claro que pode ser prorrogado por mais 10 anos, se eles atingirem as exigências com documentos e, possivelmente, pagar, né, para essa renovação da marca de 10 anos. Então, quer dizer, a Igreja Deus de Amor, o Pentecostal Deus de Amor, é registrada, foi registrada, CNPJ, tudo direitinho, né, de acordo com a lei brasileira, isso lá em 1962, dia 3 de junho de 1962, e, a partir dessa lei de proteção industrial, que é de 1996, desde, possivelmente, de 96, que ela tem, então, registrada a sua marca. A grande questão é, pode registrar a marca Deus e é amor? Se o próprio nome está na Bíblia, né, 1 João, fala que Deus é amor. Alegação da Igreja Renovada. Existem outras igrejas, tem, no mínimo, seis que utilizam o Deus e Amor. E eu pensei, faz-me bem, que o problema era porque eu utilizava o Pentecostal Deus e Amor, né, Igreja Pentecostal Deus e Amor, Renovada. Não. O que eles alegavam naquela notificação era a Igreja Deus e Amor. Estranho. Estranho porque, de fato, eles disseram, eu não encontrei, tentei fazer até uma pesquisa rápida antes de fazer esse vídeo, mas eu não encontrei, mas, segundo o próprio presidente da Igreja Renovada, tinha seis outras igrejas de Deus e Amor. Então, foi o conflito. E o que diz o artigo 189 dessa lei, de número de 9.279, de 14 de maio de 1996, no seu artigo 189, como já disse. Todo aquele que, ou, comete o crime contra o registro de marca, quem, inciso 1, Reproduzir, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada ou imitá-la de modo que possa induzir confusão. Aqui é interessante, imitar de modo que possa induzir confusão. Pode ser, exatamente, o inciso, na parte final do inciso, que venha a ensejar essa ação deles, por via extrajudicial e depois podendo ser judicial. Inciso 2. Alterar a marca registrada de OTREN, já posta em produto colocado no mercado. E aí, apenas três meses a um ano ou multa, né? Pena de detenção. Então, pode ser que possa gerar um pouco de confusão. Mas o problema Deus e amor, aliás, o nome simplesmente Deus e amor, não seria o problema. Até porque a própria igreja, no slogan dela, é o seguinte, a abreviação e o slogan dela. Ou, melhor dizendo, a figura, desenho, dessa instituição nova. Bom, a sigla ficava IPDAR, aliás, melhor dizendo, perdão, IPDAR. E a outra é IPDAR. Aí não teria problema. No símbolo, na figura também não teria problema, porque é um azul com alguns detalhes totalmente diferentes da Deus e amor, que o símbolo é o arco-íris. Só que a lei prevê, no mínimo, três diferenciações de marca. No mínimo, a nominativa, a figurativa e a mista, que seriam as duas ao mesmo tempo. Se a igreja registrou, por exemplo, a mista, as duas ao mesmo tempo, a nominativa, que seria o nome, e a figurativa, que seria o desenho, então ela pode exigir, ela até está na razão, o nome não, porque não é igual o nome, né? Não é a igreja pentecostal do desenho, tem um renovada, para salvar um pouco. Agora, a figurativa também não, figurativa também não, porque um é azul, o outro é o arco-íris. No entanto, o que pega é esse finalzinho aqui do inciso, o primeiro do artigo 189, que diz, de modo que possa induzir confusão, por conta do nome, e não da figura, tá? Do nome, igreja pentecostal do desenho, se ficar falando, vem aqui para a igreja pentecostal do desenho, né? De vez de falar, vem aqui para a Deus e a amor renovada, porque tem que ver também como fala o pastor, etc. Enfim, eu tenho certeza que isso vai para a via judicial, que eles não vão acatar, já faz algum tempo, já faz aí umas três semanas, parece que foi depois da primeira quinzena de fevereiro, dia 19 de fevereiro, deve já estar na via judicial. Aí, o juiz que vai decidir, tem jurisprudência, possivelmente vai dar até para Deus e a amor, porque eles, né? Sabe como funciona o judiciário, tem um pouquinho de tendência por conta da questão socioeconômica e tal. Agora, é interessante isso, né? Nós falamos aí que a igreja tem tudo para ser o quê? Uma empresa que resista, porque a lei é lei de propriedade industrial, é uma indústria. E ela tem lá um número, lá no processo do INPI, que é o número de, ou a identidade numérica de propriedade intelectual. É o número de identificação que ela tem lá da marca. Não sabemos se é mista, ela deve ter feito mista, tanto nominativa e figurativa ter registrado. Tanto arco-íris, como o nome Igreja Pentecostal Deus Amor, que ninguém pode utilizar. Mas aí, o interessante, ela se apegou apenas ao Deus e amor, e não ao Pentecostal, né? Deus é amor, tudo junto. Vamos ver o que vai dar. É um pouco polêmico, é. Mas, por outro lado, depois de ter dito isso da religião, do direito, dela ser parecida com uma igreja, e porque assim é, né? Pela legislação, sim, que é considerada, apesar de ter uma nomenclatura diferente e tal, e ter benesses na área tributária, mas ela tem algo semelhante ou parecido a uma empresa. Toda a instituição, toda a igreja, não é qualquer uma. Todas elas, que tem CNPJ, esse sujeito aí, ele pode registrar no INPI, né? Ter um número lá, da nova marca dele. Até ele vir a fazer isto. Esse aí, da igreja renovada. Fazendo isto, lá mesmo eles iam discutir. Seria um processo até administrativo. Pera lá, mas já tem uma aqui parecida. Ah, mas não é igual. Lá mesmo eles poderiam resolver isso. É precisar da via, como já disse, judicial. Então, mas o interessante, eu quero meditar o seguinte. O que você acha de uma igreja virar parecida à empresa, né? O que você acha da igreja ter sua marca patenteada, ou sua marca registrada, e lutar judicialmente pela sua marca? É um direito? É um direito. No campo jurídico não se discute nada do que eu falei aqui. Certo é certo. Ao ponto que ela tem o direito de fazer, inclusive, essa notificação. E depois vão discutir no judiciário se realmente fere ou não. Está tudo legítimo. Estou falando no âmbito da moral, do costume, e também no âmbito cristão, do mundo espiritual. No âmbito do costume cristão e do mundo espiritual. O que você acha disso? Ah, você diz que não existe empresa? Se isso não é algo flagrante como empresa? Como tratar você simplesmente como coisa? Como objeto? Objeto de valor? Seu disso? Seu voto? E ficar rico em nome disso? E tal. Para... Claro que de um lado a gente tem a questão jurídica, que tem que registrar para legalizar uma igreja, para ter direitos e tal. Não se discute isso. Mas eu estou dizendo, é referente à questão da marca. O que comprova que aquilo que Jesus disse é verdade. Muito que a gente faz feito da casa de Deus. Uma casa, não de oração, mas uma casa de salteadores, de coviste de ladrões, fazendo comércio da palavra, até em feito, então, do templo, um meio para se enriquecer e viver, viver muito bem. Está aí, mais um fato que a gente está trazendo aqui. Eu deixo para você responder nos comentários, com like e tal. Não estou aqui nem defendendo A nem B. Eu sou só apenas, perdão, trazendo o fato, comentando do âmbito jurídico que eu conheço, sou formado nisso aí, em direito, e falando sobre a questão do âmbito cristão, se é certo. Se isso não é, realmente, o comércio da palavra e tal. A marca. Mas não está na Bíblia, Deus é amor. Isso aí vai ser discutido, obviamente, na própria ação judicial. Lá eles vão citar a Bíblia. Ok? Abraço e até a próxima.